Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. O vídeo de hoje é pra falar de perfumes da Avon, que eu menos gosto. Gente, eu tenho feito vídeos aqui falando de perfumes da Avon, já postei três vídeos aqui no canal essa semana. E pra encerrar esse tema, eu prometo que eu não vou mais falar de perfumes da Avon. E pra gente encerrar esse assunto, eu trouxe aqui dez perfumes da minha coleção que eu gosto, mas que eu não uso por algum motivo. Tem alguma coisa nesses perfumes que me incomodam. Então, assim, como eu já disse aqui pra vocês, quem me acompanha já me conhece, sabe que eu coleciono perfumes da Avon. Então, faz questão de ter todos os frascos e tem uma coleção já bem grande, né, de perfumes da Avon, mas tem alguns que realmente eu não consigo usar. Já até usei, gosto do cheiro, mas eu não consigo usar, tá? Então, eu vou mostrar esses perfumes, vou falar o motivo, porque que eu menos gosto, né, desses perfumes. E aí, eu já te convido a se inscrever no canal. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, tá? Então, como eu disse, eu gosto desses perfumes, tá? Eu gosto de ter na coleção, eu gosto de sentir o cheiro, mas são perfumes que eu não uso ou que eu uso muito pouco, ou que eu quase não uso por algum motivo, né, como eu falei. São os que realmente eu menos gosto, tá? É isso. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com esse aqui, o Hair Flowers Night Orchid. Gente, eu até gosto do cheiro dele. Eu acho esse perfume tão elegante. Ele é um floral branco amadeirado. Deixa eu borrifar aqui. Ele é um floral branco amadeirado, mas ele tem um corpo floral bem evidente. Ele tem alguma nota aqui que me incomoda. E eu acho que é essa nota de orquídea. Não sei. Tem alguma coisa aqui. Ele é um pouquinho atalcado, ele é omiscarado, ele tem um toque doce, especiado, porque ele tem nota de pimenta rosa. Mas eu acho ele um pouco enjoativo, sabe? Essas flores misturadas com esse doce. Eu não sei o que que é. Eu não sei se é porque ele tem nota de calone, sabe? Não fala na pirâmide olfativa que ele é aquático. Mas eu sinto alguma coisa aqui que me incomoda. Ele tem, de flores brancas, ele tem gardênia, fresia, jasmin e lírio do vale. Então, são flores assim, como eu disse, né? Um floral branco. Só que ele tem a orquídea negra. Então, eu acho que essa combinação da orquídea negra com essas flores brancas, eu acho que não ficou muito legal. Eu não sei se é essa orquídea negra que me incomoda, tá? Eu só sei que eu acho ele um pouco enjoativo. Esse lado floral dele é muito forte. Então, pro meu olfato, não foi legal. Mas, com a evolução, eu acho que, assim, depois que ele evolui, que ele começa a secar, eu acho maravilhoso. Um cheiro delicioso. Depois que ele vai assentando na pele, né? A secagem desse perfume é muito gostosa. Eu só não gosto da saída dele e da evolução, tá? Então, tá aí. Hair Flowers na orquídea, primeiro perfume da Avon, que eu menos gosto. Eu até já usei. Vocês vão ver que ele tá usadinho, ó. Já usei pra trabalhar, só que realmente não deu. Então, ele fica lá junto com os outros, né? Já foi descontinuado. E me conta aqui se você conhece essa fragrância, o que você acha dele, tá? O segundo é da linha Farway. Ah, eu não falei, mas eu trouxe aqui um de cada linha. Então, eu trouxe aqui da linha Farway, da linha Traction, por Blanca, da linha Love, Surreal, Petit e Luisa Brunet, tá? Então, de todos eu trouxe. Eu trouxe de todas as linhas, na verdade, tá? Gente, da linha Farway eu trouxe dois. E eu vou começar com esse aqui, que é o Farway Beyond. Ó, o Farway Beyond. Tem alguma coisa nesse perfume também que me incomoda. Ele é um perfume amadeirado, eu acho ele bem forte. Ele é doce, atalcado, especiado. É, com nota de cacau, trufa de chocolate. Ele tem creme de leite, flor de laranjeira e baunilha de Madagascar. É um perfume que tinha tudo pra eu gostar, porque ele tem nota de chocolate, ele tem nota de cacau, né? Ele tem baunilha de Madagascar, que eu amo. Só que ele, eu não sei, sabe? Eu não sei o que que ele tem. Eu acho esse amadeirado dele muito forte e eu acho que esse perfume é compartilhável. Acho que ele tem uma pegada de perfume masculino. Então, ele fica bem forte na minha pele e eu me sinto um pouco incomodada com ele. Eu acho que é por causa desse amadeirado, tá? Então, tá aí, Far Away Beyond é um perfume também que eu menos gosto. Mas eu gosto de ter na coleção, como eu falei. Eu gosto de todos os perfumes da Avon, mas esses aqui realmente eu não consigo usar, tá? O segundo também é da linha Far Away, gente. Eu até gosto dele. Mas, é... Só tem uma notinha aqui que me incomoda. E eu tô falando desse aqui, ó. Far Away Aurora. O Far Away Aurora. É... Como eu falei, eu gosto desse perfume, né? E... Porque ele é um perfume também, assim, gostoso. Ele é doce. Ele é lactônico. Tem baldinho de bourbon. Tem nota de iogurte. Rosa Vitória Regia. Tem pimenta rosa. Sabe? Ele tem cardamomo na saída que deixa ele ser um pouquinho... É... Aromático. Mas, ele é um perfume aquático. Ele está classificado como perfume aquático e eu não tenho muita facilidade de usar perfumes aquáticos. Eu tenho uma dificuldade. Eu não sei o que que é. Tem alguma coisa nos perfumes aquáticos que me incomodam. Eu não... Eu não... Eu não é um... Uma linha de perfumes que me... Que me encanta. É isso que eu quero dizer, né? Eu... Os perfumes aquáticos são os que eu menos gosto e os que eu menos uso. Tem alguns que eu até consigo usar, mas eu realmente não gosto muito de perfumes aquáticos. Com exceções de alguns, né? Então, esse aqui, por conta dele ser um perfume aquático, é um perfume que eu menos gosto, tá? Far away Aurora. O próximo, gente... Ele é da linha Attraction. É... Da linha Attraction. E eu tô falando desse perfume aqui, ó. Attraction Sensation. Sensation. Ele é um perfume que eu até já usei, né? Já usei pra trabalhar. Eu acho esse perfume, assim, bem potente, marcante, diferente. Ele é diferente, tá? Por quê? Porque ele tem nota de couro. Então, ele é um perfume especiado. É... Ele é um perfume ambarado e doce. E ele tem... De saída, ameixa e tangerina. Então, ele tem uma saída fresca, doce. Já sai doce, né? Frutado. Só que ele tem duas notas que me incomodam. Ele tem nota de gengibre e de couro. E eu acho que essa combinação do gengibre com couro deixa ele um perfume também compartilhável. E eu acho ele um pouco esfumaçado. Então, ele é um perfume que me incomoda, né? Esse lado dele, do couro, tá? Do couro com esse gengibre. Eu acho ele um perfume também que tem uma pegada de perfume masculino. Deixa eu botar o file aqui. É, bem presente essa nota de couro, gengibre. Deixa açaí doce, esfumaçado, né? Um perfume animálico, especiado. Então, não é um perfume, assim, que eu uso, né? Que eu consigo usar com frequência, tá? Eu prefiro outros, né? Eu prefiro o Attraction Desire, por exemplo. Esse último que foi lançado, eu amei. O último Attraction, né? Que foi lançado. Acho que é o Alking. Attraction Alking. Gente, tem um vídeo aqui no canal mostrando essa linha de perfumes, tá? Então, tá aí. Mais um perfume da Avon que eu menos gosto. O próximo, o quinto, né? É da linha Pur Blanca. E é um perfume, gente, que eu até gosto do cheiro dele. Assim, quando eu borrifo, né? Eu tô falando esse aqui, ó. Pur Blanca Charme, tá? O Pur Blanca Charme é o perfume que eu menos gosto da linha Pur Blanca. Por quê? Porque eu acho o corpo floral dele muito forte. Tem algo que me incomoda aqui nessas flores. É a junção da Magnólia com a Gardênia. E eu não sei qual dessas duas notas que me incomodam. Ou se é as duas notas juntas. Eu sei que a Gardênia com a Magnólia, pra mim, não funciona. Fica muito floral. Um floral, assim, muito enjoativo. E que eu não consigo usar, tá? Então, é isso. Eu não sei dizer realmente, assim, qual nota que me incomoda aqui. Ele é um perfume amiscarado. Ele é fresco. Mas ele tem essas flores que, pra mim, não deu. Sabe? Então, é um perfume que eu já usei, ó. Já usei. Eu gosto de sentir o cheirinho dele. Mas eu não consigo usar esse perfume, tá? Por Blanca Charme. O próximo. É. O próximo é da linha Love. Tem resenha aqui no canal, né? E foi o último que foi lançado. Dos quatro que eu tenho, esse aqui é o que eu menos gosto. Love. O Connect. O Love. O Connect é o último lançamento, né? Comprei ele o mês passado. Usei e tal. Eu até gostei da evolução. Da evolução, não. Da secagem dele, tá? Mas é um perfume também que me incomoda, assim. Ele é um perfume aquático, né? E como eu falei, eu tenho dificuldade com os perfumes aquáticos. Ele é um pouco enjoativo. De saída, ele tem tangerina. Notas aquosas. Então, eu misturo essa tangerina com essas notas aquosas. Eu acho ele bem doce e enjoativo. E esse lado aquático dele me incomoda. Então, é um perfume que depois que ele evolui, ele fica elegante. Ele fica muito gostoso. Mas, no início ali, quando eu borrifo, né? Eu não curto muito essa fragrância, tá? Eu até consigo usar, mas eu não... Dos quatro, como eu falei, esse aqui é o que eu menos gosto, tá? Love. O Connect. Agora, eu vou passar pra linha Surreal. Eu trouxe dois aqui da linha Surreal. Eu gosto de ter esses perfumes na coleção, porque eu gosto de colecionar os frascos. E eu comprei esse perfume por causa do frasco. Não foi por causa do cheiro. Porque eu já tinha sentido o cheiro numa amostrinha. E, realmente, eu não consigo usar esse perfume. E eu tô falando dessa aqui, ó. Surreal Garden. Gente, o Surreal Garden, ele é verde. Só que aqui ele tá azul, né? Mas ele é verde, tá? O frasco dele é verde. Acho que é por causa da... Por causa da luz aqui, né? Porque eu tô gravando de manhã e tem uma luz do sol aqui na janela, ó. Então, ele tá azul. Mas, na verdade, ele é verde, tá? O frasco dele é verde. O que que acontece com o Surreal Garden? Ele tem muitas folhas verdes. Um lado verde bem evidente. Parece grama... Sabe quando você tá cortando a grama que você sente aquele cheiro da grama verde? É pra mim aquele cheiro, assim. Então, ele... Ele tem nota de patchouli. Então, ele é bem forte, né? Ele tem um lado amadeirado. Ele tem... De saída, ele tem nota de lima. Ele tem fresia. Gente, ele tem ervilha. Pensa. Ervilha. Aí, tem nota de jacinto. Então, é um perfume que... Que me incomoda esse lado verde dele, né? Realmente, não consigo usar esse perfume, tá? Acho que eu usei uma vez ou duas. Tem resenha aqui no canal também. Tem um vídeo mostrando, né? Minha coleção da linha Surreal. Deixa eu botar aqui que eu fiquei até curiosa pra sentir o cheiro. Nossa, é verde. É verde. Parece que você pegou uma folha e rasgou, assim, sabe? Quando você pega a folha verde e rasga. Nossa, é verde, gente. Tem que gostar mesmo, né? Tem que gostar desse lado. Eu acho que com a evolução ele até fica um perfume, assim, mais amadeirado e tal. Mas não consigo usar esse perfume, tá? Ele lembra um perfume da Natura, o Flores Flutuantes. Só que eu acho o Flores Flutuantes mais versátil. Eu consigo usar o Flores Flutuantes. Mas ele vai naquela pegadinha ali do Flores Flutuantes, tá? Só que eu acho o da Natura melhor, né? O da Natura eu consigo usar. Isso aqui, não. O próximo também é da linha Surreal. Ele é o irmãozinho desse aqui, tá? E eu tô falando desse aqui, ó. Surreal Love Garden. O Surreal Love Garden, ele é até um perfume, assim, que eu já usei. E que eu acho, assim, mais fácil de usar, né? Do que o Surreal Garden. Só que ele é um perfume, gente, aquático, né? Então, só por esse motivo, tá? Só por esse motivo. Só porque ele é aquático que eu realmente não curti muito essa fragrância. Ele é um perfume frutado. Ele tem nota de rosa. Ele é um pouquinho aromático. Tem flores aquáticas, né? Então, essas flores aquáticas realmente me incomodam. Eu não acho também um pouco enjoativo. Os perfumes aquáticos, pro meu olfato, eles ficam enjoativos, tá? E ele tem duas notas de laboratório. Que é o Extreme Ambarine e o Sinfonide. Então, pode ser também essas notas que faz, né? Com que ele fique, assim, na minha pele. Um perfume enjoativo. Mas, assim, borrifando no ar, ele é até gostoso, sabe? Ele é bem fresco ao miscarado, né? Já vi pessoas falando que gostam muito desse perfume, tá? Mas, pra mim, não deu. Realmente, pra mim, não deu, né? Agora, falta só dois aqui. Eu vou falar da linha Petit. E, assim, eu gosto desse perfume, sabe? Ele é um perfume gostoso, mas ele também é um perfume aquático. Então, por ele ser um perfume aquático, eu sinto esse lado floral dele também bem forte. Apesar de ser Petit, eu acho ele bem adulto, esse perfume, tá? Eu tô falando desse aqui, ó. O Petit Atitude Flore. O Petit Atitude Flore, gente, ele vai muito ali na vibe do J'adore, tá? Ele tem aquele mesmo caminho olfativo, né? Muitas pessoas comparam com o J'adore. Então, ele tem aquela pegada ali de perfume. Ele tem nota de pera. Ele é um pouquinho atalcado. Ele é doce, frutado, fresco, né? Tem flor de nectarina. Notas florais e flores silvestres. Eu acho o corpo floral dele muito evidente, assim, muito forte, sabe? E por ele ser um perfume aquático também, é um perfume que me incomoda, tá? Petit Atitude Flore. Eu acho lindo esse frasco, né? Eu amo ter esse frasco na coleção, mas é um perfume que eu não faço questão de usar. Ele fica mais de enfeite mesmo, tá? E o último, né? Um perfume, assim, que é da linha Luisa Brunet. Ele é um perfume gostoso. Não tô falando, eu gosto do cheiro dele, mas eu enjoei. Eu enjoei, não consigo mais usar esse perfume. Eu tô falando esse aqui, ó. Luisa Brunet Poderosa. O Luisa Brunet Poderosa, ele se parece muito com o Fantasy, da Britney Spears. Ele tem aquela pegada ali do Fantasy, tá? Ele é comparado, né, com o Fantasy, tá? Só que ele é bem mais suave, né, do que o Fantasy. Mas ele é um perfume amadeirado, doce. E por conta disso, né, por ele ser parecido com o Fantasy, eu enjoei. Porque eu enjoei do Fantasy mesmo. Eu tinha o original, né, o importado. Eu até passei pra frente. Porque eu não consigo mais usar. Eu gosto do cheiro dele. Esses dias eu até borrifei esse perfume, né? Mas realmente eu enjoei. E eu tenho dois frascos dele. Eu tenho esse aqui também, ó, frasco novo, tá? Que veio aí em homenagem ao dia das mães, eu acho. Ontem eu mostrei meus backups da Avon. E eu esqueci de falar desse aqui, né? Porque eu tenho esse aqui no frasco antigo. E esse aqui no frasco novo, ó. Então, eu tenho o backup também. Só que os dois ficam lá no meu armário, tá? Porque esse frasco aqui é diferente, ó. Então, é um perfume de qualidade. Pra quem gosta do Fantasy, né, vai gostar desse perfume. Ele tem nota de chocolate branco. Ele tem nota de cacau. Ele é amadeirado, ele é doce, mas ele também é fresco. Dá pra usar durante o dia. Só que eu enjoei, né? Então, assim, eu tô enjoada do Fantasy. Então, por conta disso, é o que eu menos gosto na coleção Luisa Brunet. Tá? Na linha Luisa Brunet. Tá bom? Gente, então tá aí os perfumes da Avon que eu menos gosto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu like. Me conta aqui se você tem algum desses perfumes, né? Qual perfume da Avon também que você menos gosta. Tá bom? Então, é isso. Um grande beijo pra vocês. Um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!